Oito alunos da Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, foram apreendidos e suspensos das aulas por arremessar livros e carteiras em uma professora. Segundo a polícia, eles devem responder por atos infracionais de dano ao patrimônio público, tentativa de lesão corporal contra a professora, injúria e ameaça. A violência e a algazarra aconteceram na última sexta-feira. Um aluno gravou as cenas. Neste trecho, um livro é arremessado na direção da professora. Ela tenta controlar a turma e repreende alguns alunos, mas eles continuam gritando e arrastando as carteiras no chão. Em seguida, a professora sai da sala. Neste momento, mais carteiras e livros são arremessados. A suspensão é temporária e os estudantes podem ser punidos com advertência ou até a transferência compulsória. Peritos da Secretaria de Educação vão elaborar um estudo sobre a estrutura física da escola. O Conselho Tutelar e a Polícia acompanham o caso.